Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais uma em sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais uma Em sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender E ladola A vida inteira Tinha que não Quanto Pode 용서 A vida inteira Dá Sempre Tchau, tchau.